FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 22 NA ÁREA YUTE MATING Pessoal, pra esse trade aqui eu já explico, já adianto que vai precisar um pouquinho mais de coins aqui Cautela sempre, são jogadores um pouquinho mais caros, não muito, mas dá pra um retorno muito bom Pessoal, poucos estão fazendo e por isso que eu vou trazer esse tipo de dica aqui Principalmente, dá uma olhada aqui pessoal, quem tá fazendo? Poucos, mas tem saído Por que tem saído? Isso aqui vai abranger aquele pessoal que faz, possivelmente, transferência de coins Valores altos aqui de coins Então, tem jogador aqui que chega a bater aqui 430 mil, vou mostrar aqui Que você consegue comprar barato, uma diferença de 5, 10, 15 mil coins aqui E vender muito fácil, porque o pessoal compra Não é o único dono, você vai ver que tem 13, 15, mais de 20 aí de donos Então, é sempre aquela rotatividade do jogador Muitos dão quick sell, mas, até pra evitar rastros, etc Mas aqui, a gente vai buscar na questão de trade, tá? Na questão de comprar mais barato Do que ele tá no mercado aqui O exemplo dele aqui é o Alessandrini, que é um que mais estão saindo aqui, tá? Então, aqui ó, Alessandrini Então, a gente entra aqui, ó, perfeito, tá pessoal? Dá uma olhada Esse jogador aqui, mais ou menos, ele tá na faixa, no momento, tá? E isso tá muito bom pra quarta, exatamente Pra hoje, a tarde, vai tá muito bom Por isso que eu já posto agora, pra vocês, depois das 3 horas, 2 horas Vai tá muito legal aqui, tá? Ele tá na faixa aqui, na nossa plataforma, neste momento 22 mil coins, tá? Vou dar uma olhada, 21 em 500, 22 mil Vamos dar uma olhada, vamos lá, ó, 16 minutos e não tem mais Pessoal, lance até 17, até 16, dá O mínimo dele é 13, tá? Então, você não vai encontrar por 10 e pouco, 11, 12 Não, 13 é o mínimo, então 13, 500 pra cima O pessoal dispensa no mercado Quer ver se nós pegarmos aqui o mais barato? Dá uma olhada, o único dono, ó, número de dono, ó, 10, tá? Sempre são donos mais, ó lá, 15, tá? Não é porque tem aquela rotatividade Que ele lança no mercado um pouco mais caro, tá? Esse jogador alcança 250 mil Pra uma possível transferência de coins por lance, tá? Não é o nosso foco aqui Nosso foco é comprá-lo barato e vendê-lo pelo preço de mercado Qual seria o preço de mercado aqui? 22, pessoal, aos 15 minutos Eu estimo que não seja neste momento, tá? Ele chega a bater aí uns 23, 22 aqui Em algum momento, dado momento Aqui, nos 15 minutos, não tá vendendo por 22 Em tese, mas então a gente consegue vender por 21, 750, tá? Eu comprei vários abaixo aí de 18, alguns 16 e pouco lances, tá? E eu já tô vendendo, ó, pode ver que as coins estão subindo Eu vendo, ó lá, ó, tá? Exatamente ele, ó, por 22 Então, alcança-se ele Vocês vão lembrar muito bem Que o Ibra, na dica anterior Não estava 4,500 Só que eu já imaginava que ele iria bater 4,500 Seria fácil Comprando 3, 3, 200 Abaixo de 3 Já deu pra vender 4,500 aqui O mesmo dos demais aqui, tá, pessoal? Tudo é resultado que nós já fizemos no vídeo anterior, tá? Então, aqui nós falamos comprando com a 100 Abaixo de 400, né? Então, muito bom Ainda tem o Alessandrini vendendo, ó Tenho dois aqui Eu não vou baixar o preço, tá? Eu vou manter esse preço Porque eu sei que ele alcança 22 Mas, se vocês quiserem já liberar o quanto antes Comprando 16 Se ele estiver 21,500, 22 ali Já lança 21,500 pra liberar logo Comprou, vendeu Não segura, não São itens que são um pouquinho mais caros Então, você tem que ter uma certa cautela aí Tá bom? Estimam que a tarde pode ser que o preço dele oscile um pouco mais Ó, já veio mais uma carta aqui, ó Tá, ó, 58 aqui, não é isso? Deixa eu ver aqui É isso mesmo, tá? Se não me engano, tá? E aí, você vai dar uma olhada nos lances aqui também, ó Se tá 21,500 21,750 Lança de 16, tá bom Bom, 18, 19, 21 Ó, esse aqui não tá ruim, não Tá? Seria 19 aqui 20, 21 Tá? Daria pra tentar aqui Quer tentar? Vamos ver se a gente consegue pegar um aqui de 19 O ideal seria mais barato, tá? 16, 15, 14 Eu falei que o mínimo dele é 13 A diferença de coins Não é o caso aqui Eu vou colocar, ó, 21,750 Já estou no lucro Sempre por esse valor A diferença de 2,000 coins A gente já tá no lucro, tá? Então, eu já vou mostrar que dá pra vender lá facilmente, tá? Vamos ver aqui Saiu mais um lá Vamos ver Ó, 20,000 Já não vou Porque 20,000 aqui É muito próximo do preço de venda Que seria, considerando agora 21,750 Então, a gente vem aqui Tentar vencer aquele lance lá Ó, um já vendeu Deve vir esse de 19 Tá? Deixa eu ver aqui Ó, ele deve vir aqui, ó Vamos ver aqui Ó, tá? Vamos ver E aí eu venho da 20, 19, 20, 21, né? E 500 Vai, 21, 500 Opa! Saiu mais um, ó 21, 500 Já não vou, tá? Eu vou até dar uma olhada lá Ó, 14 donos, né? Então, é isso daí O pessoal utiliza muito pra essa finalidade Em tese, tá? Então, ó Aqui a gente vai tentar buscar o mais barato Vamos pra outro aqui Que poucos estão fazendo Eu estimo que quase ninguém Tá fazendo isso aqui Mas a procura é legal Dá uma olhada agora Numa estratégia Delaney O Delaney Ó, dá uma olhada, pessoal Esse jogador aqui, ó Ele tá aqui mais ou menos Cento e... Ele é um 8,5 E tá mais ou menos Cento e sessenta aqui Tá, ó Dá uma olhada 150 160, ó 170 Já tá cento e oitenta aqui, ó Cento e setenta Vamos ver aqui, ó Mais ou menos Cento e setenta Ó lá, ó É isso mesmo, hein? Mais ou menos aqui, ó Cento e setenta, hein? Deixa eu ver Cento e setenta e um não tem Cento e setenta e quatro Ó, aos cinquenta Ó, aos cinquenta Ó, cento e setenta mil Coins, vai Vamos colocar Cento e setenta mil Coins aqui, pessoal Fantástico Esse já é diferente A estratégia Isso daqui Você vai tentar Comprar um mais barato Pra tentar alcançar Numa venda De cento e cinquenta Cento e sessenta Aqui Qual é o Snipe? Tentar, pessoal Um oito cinco, tá? É um oito cinco Muitos dispensam No mercado barato Sem fazer a pesquisa Principalmente aqueles Que tem muitas Coins À tarde Isso acontece muito Então É um raciocínio legal Já que o mínimo Dele, pessoal Cento e setenta mil Tá vendendo Então, ó Qual é o mínimo Dele aqui O mínimo Que eu falei Anteriormente Preço de venda Mas o mínimo De Iniciar um lançamento Pessoal É quinze mil Coins Então ele pode Sair no mercado Entre quinze mil Até aquela faixa De cento e setenta Até mais Mas dentro Do nosso lucro Ali, né? Que a gente vai obter De quinze e quinhentos Pra cima, pessoal Quinze e cinquenta Pra cima Tá? Então Se a gente pegar Um de trinta Quarenta aqui Ele deve estar ali Ainda cento e setenta Mil, cento e sessenta Meu, tá num lucro Fantástico E o pessoal Lança no mercado Tá? O pessoal lança Então, ó Vale a pena Ficar de olho aqui Ah, é um mil Milhão? Pessoal Se vocês ficarem Pensando assim Ninguém vai fazer Tá? E aí a gente tá fazendo Tá lucrando Perfeito? Deixa eu dar uma olhada Aqui Aliás Deixa eu dar uma olhada Ah, tiraram o lança Ah, tiraram aqui, ó Putz, ó O cara lucrou ali Tá vendo, ó Mas eu devo ter vendido Será que eu vendi o meu lá ainda? Ou não vendeu? Deixa eu dar uma olhada aqui Só pra ver se já vendeu Eu já passo pra um outro aqui Ó, deixa eu ver Se vinte e um Setecentos e cinquenta Eu não sei se já vendeu Eu acredito que ainda não Ó, ainda não Mas ele vende, tá? Vamos dar uma olhada aqui Lá no finalzão Ó, ele deve estar aqui, ó Tá? Logo ele vende, tá? Logo ele vende Perfeito Dois milhão e trinta e oito Perfeito, legal Vamos pra mais um aqui, ó Geralmente a tarde Eu falei, né? Mas ele vende agora, tá? Por esse preço aí Ele vende Ó, outro legal aqui também, ó Esse daqui, pessoal É um dos que chegam aí A quatrocentos e trinta mil Não por uma venda Mas uma possível Transferência De coins, tá? Então, ó O Morales aqui, ó E aí a gente vai Já aproveitar isso daí Tá? Pra fazer um lucro Beleza? Ele tá aqui Só que o mínimo dele, pessoal É vinte e dois e trezentos Ó, vinte e dois também Vinte e dois e quinhentos, tá? Então, ó Vamos tentar ver aqui Um aqui de Ele deve estar na faixa dos vinte e oito Vinte e nove Ó, ele tá na faixa dos vinte e nove Aqui já, ó Tá vendo, ó Cinquenta e nove ali, ó Tá? Você pode ver, pessoal Vendendo a vinte e nove e quinhentos Aqui, ó Tá dentro do Ops, saiu, ó Vinte e sete, vinte e oito Vinte e oito Vamos tentar Ah, tá vendo, ó Tá vendo? Isso aqui sai barato Só que o mínimo dele é vinte e dois Tá? E quinhentos por ali Pode ver aqui, pessoal Ó, tá vendo lá, ó O máximo dele lá, ó Quatrocentos e trinta Então, pessoal Compra Tá? Pra Lançar, ó Ah, aqui não achei Não vai mostrar Deixa eu ver É, aqui depois que a gente perdeu Não vai mostrar os donos aqui, tá? Ele não mostra mesmo Ah, não Ele deveria mostrar, né, ó Não mostrou mesmo Aqui mostrou onze É, aqui deveria mostrar Não mostrou Pessoal Compra-se pra dar lance Até quatrocentos e trinta Seria uma possível transferência De coins aqui Tá? Isso, o ideal Seria o que? Comprar aqui o mais barato E já vender Por quanto? O preço dele tá vinte e nove e quinhentos Tá vendo, ó O cara deve ter comprado ali E já lançou Tá? Vinte e nove e quinhentos O ideal é o Sniper Vinte e cinco Vinte e seis Né? Vinte e três O mínimo é vinte e dois Então, abaixo disso Você não vai conseguir encontrar Mas dá pra gente fazer Muito lucro aqui também Com esta carta, né? Vocês podem ver Que eu perdi uns ali, ó Vinte e nove Tá agora, né? Quer ver? Eu perdi um aí Por vinte e seis O outro por vinte e cinco Tá? Então, dá aí pra comprar Mais barato E já lançar E o último que eu vou falar aqui Pessoal, ó Dá uma olhada É esse daqui, ó Show de bola Tá muito confuso Aí não, não tá fácil, né? Dá pra entender aí Tem que ter um pouquinho Mais de coins, né? Ó, dá uma olhada Pessoal A estratégia desse daqui É mais ou menos igual Ele encontra aqui, ó Ele deve estar vinte e seis Deve estar quarenta e cinco Deixa eu dar uma olhada Se ainda está quarenta e cinco Aqui Você não vai guardar o preço Obviamente Mas aqui eu estou dando Uma base, tá? Quarenta e Ó, ele já está aqui Quarenta Ó Dezoito minutos Quarenta e nove Aqui E não tem mais barato Que isso Pelo menos não apareceu aqui Tá? Não foi revelado E o mínimo dele é vinte É... Vinte mil Tá? Então já Ele já pode aparecer aqui Vinte e um Vinte e dois Vinte e cinco Desse eu não consegui sniper nenhum Tá? Embora tenha aparecido Mas É... Você tem que ser um pouquinho mais rápido Obviamente Mas aparece aqui E dá pra comprar Esse tem saído pouco Tá? E a procura também é pouca Entretanto Se você encontrar um por vinte e dois Vinte e cinco aqui Você está no lucro Porque dá pra você lançar o que? Quarenta e cinco Quarenta e dois Ele estava agora Quarenta e cinco Tá? Um... Uns dez minutos aí Quinze minutos Tá? Antes de iniciar O vídeo aqui Então E eu vi que apareceu um ali Vinte e set Só que já compraram rápido Não deu pra comprar aqui Mas aí você pode Com certeza Fazer isso aqui Opa! Saiu um quarenta e nove Ó Tá? Poderia sair um de trinta Compraria Compraria Ou vinte e pouco Compraria Menos que vinte não tem Porque o mínimo dele Olha lá Tá lá em cima Tá vendo? Vinte Tá? Beleza? Show de bola E é um item também Que chega mais que isso aí Tá? Deixa eu ver aqui Ó Ó lá Tem bem mais que isso aqui Né? Então ó Deve alcançar ali uns Duzentos também Ó Um cento de cinco Ó Vamos ver aqui Ó lá Trezentos e oitenta Mais ou menos Né? Vamos colocar aqui Então ó Dá pra gente fazer um lucro Com tudo isso daqui Eu faço muito com Alessandrine Perfeito? Já tô vendendo alguns aqui Tem o três ali ainda Mas ele vende no decorrer aí Perfeito? Show de bola Meus amigos É isso Lance Tá legal também Vale a pena Sempre vai É... Dá uma olhada Por quanto que tá Sendo praticado aí No mercado Tá? Se você é novo Ainda não se inscreveu No canal O momento é agora Tá? Se inscreva Confira sua inscrição Às vezes Você era inscrito E acabou tirando Sua inscrição Se inscreva novamente Aqui no canal Ativa o sininho Pra não perder aí Os próximos vídeos Aqui do canal E claro Deixa seu joinha Aí seu gostei Seu... É... Gostei, né? Joinha Seu like, né? Pra mostrar pro YouTube Que você gosta aí E ele vai passar Te recomendar Cada vez mais E mais aí Os nossos vídeos Perfeito? Logo mais Mais vídeo pra vocês E vamos lucrar, hein? Abraço! Valeu Obrigado por assistir o vídeo Até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui Do ladinho Isso aqui do lado Olha que bonito, hein? Mais dois vídeos Pra vocês Espero que vocês possam Clicar e assistir também Que são trade Trade, 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 hein? Vamos lá Vamos lucrar nesse YouTube Até o próximo vídeo